Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? Guto de volta com o mais de vídeo para vocês. Mano, no vídeo de hoje eu trago informação para a gente comentar a respeito da nova PSN Plus 3.0. Exatamente. A gente tem informações sobre essa nova PS Plus, o que ela é, o que ela vai melhorar, o que ela vai ser em geral, certo? Então vamos lá. Eu já vou passar tudo para vocês antes. Clique em baixo no gostei para ajudar o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações também. Turma, se não é o YouTube, não é uma designação para vocês, beleza? Vamos ver aqui o canal todos os dias. Lembrando que o meu site está aqui embaixo na descrição. Última semana das promos de outubro. Galera, são mais de 180 títulos. Só os melhores games de Playstation, você vai achar que está só os melhores. Os games começam a partir de 18 e 90 e tem todos os lançamentos. O COD vai sair agora depois de manhã. O Black Ops 6 já está sendo enviado. Tem todos os últimos também. E está tudo aqui. Primeiro link na descrição você vai acessar. Tem o Black Ops 6 que está para 185. O Black My 2.0 com 170. Silent Hill 2 e Dragon Ball Sparky 0. Baixo, eles estão para 170. A FC 25 também é 170. Será Blade, Spider 2. Final Fantasy Rebirth. Final Fantasy 6. Tem aqui o Adoring Madlc, PS 21. Tem muito game. Esses jogos, tudo novo. Cento e pouco, tá? E dessa ano aqui você vai ver os outros recém-lançados. Como a sessão de Rony Loic 2. Ainda por 99, tá galera? Mortal Kombat 1, 95. Street Fighter 6 e COD 3, 95 também. Assassin's Creed, Mirage, 90. Outer Ring e Gran Turismo 7 e Helldivers 2 também, 90. Aí tem Diablo 4, Dying Light 2 e God of Ragnarok, 85. The Crew, Motofest, Cyberpunk, DayZ, 80. GTA, Trilus, Resident Evil 4 e Mix, Sonic Frontiers também, 80. Aí tem One Piece, COD 2. Tem o bundle dos três. O último Tomb Raider saindo para 73. Horizon for Bluebird, 73. Dessa cena aqui vai ter The Last 2 e Red Dead 2 para 70. Muito em conta. Hogwarts Legacy, 66. Lost Joss of Chimus, 69. Spider-Win Miles, 63 também. GTA Sanandas, Vice City, os Spiders, como a gente falou aí. Hitman, os Residentes mais antigos, que é muito bom. Os CODs mais antigos, como o Modern Warfare 1, Cold War, o Vanguard e o Outer War 2 também. Tá tudo aí para os 60, 50 e pouco, esses CODs. Os GODs mais antigos, os Legos. Tem muito jogo, galera. Na faixa de área de 70, de 50, de 40, de 30, de 25, de 18 e 90, que é os mais em conta. E é jogo demais, cara. Você vai descendo, vai ter todos os títulos. Para quem procura um jogo novo, no jeito para vocês. E tem a Gutflict, planos de 1, 3 e 6. Agora está como nova, por quê? São mais de 500 títulos variados para você escolher. Entra na GIGs até todos no lançamento e entra título de Play 5 também. Está tudo aqui embaixo na descrição. Confere lá com calma para vocês conferindo, beleza? Bom, galera. É o seguinte, mano. Nova PS Plus, mano. Isso foi vazado pelo Attack Hacker da Insomonic, que revelaram planos da Insomonic, né? Que é um estúdio da PlayStation, faz jogos como Spider-Man e tal. E com isso, planos além, né? Que foi explanado da Sony em si mesmo. Que inclusive vai se tratando da Plus. A Sony está planejando, galera, uma nova Plus que vai atrair mais gente. Que é para levar ela para o PC, dispositivos móveis e celular, streaming inclusive. E, no caso, até TVs. Smarts. Exatamente. Vocês não escutaram errado. Essa nova Plus, ela cita isso. Engraçado, mano. Sabe por quê? Se a gente for puxar a ficha da indústria dos videogames agora recentemente. A gente vê que a Microsoft atualmente já confirmou a inovação, a novidade, melhoria para o cloud game. Que é o quê? Mais jogos no cloud para você jogar no seu celular e nas TVs smarts sem precisar ter o console. Pela nuvem da Microsoft, pelo servidor, no caso, você acessa, certo? E joga até na TV sem ter console. É uma loucura. Porque como não vai usar um hardware diretamente, usar a nuvem. Aí reproduz através da sua internet. Gira o jogo para o stream, que é o famoso stream. E até você liga, sei lá, no caso do Xbox, um controle na TV e você joga jogo de Xbox, sabe? Está no início ainda. Então, assim, a Microsoft está expansiva nisso e ela já mostrou isso tem bastante tempo. Então, já tem esses recursos nas TVs e em todos os lugares pelo Game Pass. Mas agora o cloud game, que é a nuvem, está sendo aprimorado. Aí agora a gente teve essa informação e a gente tem aí no ar também da Pass Plus 3.0 citada. Foi vazada. Está até no fórum que a gente pode mostrar para vocês. Do Reset Era. Tem ali os documentos que foi explanado da Sony. Mostrando que esse serviço 3.0 vai vir em breve. Mas está lá, parece que é 2025, né? Como teve essa Attack Hacker da Isomany, que é um estúdio da Sony. Foi explanado esses documentos. E agora a gente está sabendo que a Sony tem planos para trazer essa mesma coisa que a Microsoft está fazendo com o Playstation. Botar todo quanto é canto a Plus ali. Aqueles Fire Sticks, né? Aqueles TVs box, né? De colocar em TV, rodaria também, via Android. Até tablet, está no meio celular, computador, bagulho todo, sabe? Aí aqui tem algumas informações dos documentos. E algumas informações aí, certo? Aí está aí, certo? Os documentos, a galera comentando e tal. Galera, é o seguinte. Vale lembrar que esses stream que a Sony quer aprimorar para outros lugares. A tela já está focada no PC. A gente já está cansado de saber que a Sony está levando seus exclusivos vira e mexe para o PC. Antes era um prazo de dois anos, agora até com prazo de um ano aí, leva jogos do Playstation exclusivo para o PC. Lá na Steam você compra e tal, etc. Agora a ideia é colocar em tudo. Celular, TV, Fire Sticks, como a gente falou. E até streaming, né? Da via nuvem. Só que, como a gente conhece a Sony, vamos ser sinceros. Ela vai fazer isso? Eu acho que sim. Que a Sony pensa em dinheiro, ela gosta de dinheiro, ela gosta de aprimorar. Ela quer levar para mais lugares. Para quê? Ter mais cliente, mais dinheiro. E como é a Plus, a gente está falando, ela vai levar só a Plus. Não acha que você vai jogar na sua TV, sem um console, no seu celular. Todo tipo de jogo de Playstation, porque não vai. Porque a gente sabe como é a Plus. Se a gente está falando da Plus, a gente está falando de jogar o que tem. Que é jogo véi. Porque a Plus é assim, cara. A Plus ela te entrega uma porrada de jogo antigo. Que quando é bom é antigo, todo mundo jogou, mas está lá. Então acaba não interessando para muitos que já jogou. Quando é jogo mais recente é quando é jogo flopado e é isso. A Plus ela é resto. Então a gente tem que ficar ciente disso. Se esse serviço ele aprimorar para os outros lugares, é apenas a Plus. Não é jogo de Playstation em geral, certo? Então você vai poder jogar a Plus e com o streaming. E aí vale ressaltar que a gente brasileiro, a gente ainda não tem um streaming da Playstation aqui no Brasil. Tem na gringa da Plus Premium. E na gringa, como a gente falou, no Brasil ainda não tem. A Sony aprimorando com esse recurso dessa Plus 3.0, provavelmente ela vai expandir para todos os lugares do mundo. Aí já é mais provável isso. Aí o Brasil recebe o stream e com esses requisitos de não estar só no Playstation como fora do Playstation. Mas como eu falei, é apenas a Plus. Se limitando ao que a Sony põe lá para você jogar. Simplesmente isso. Mas o cara simplesmente vai poder pegar um DualSense desse, um Controls Play 5. Com a sua TV Smart. PANF, plugar aqui o cabo tipo C. PANF, cabo USB na TV. E jogar para o stream a Plus sem o console da televisão. Por quê? Porque é o stream. Vale assaltar, galera, que o stream não é igual ao teu console também. Porque quando você tem um console, você baixa o jogo. Você joga o jogo na qualidade full total ali do console. Sem preocupação de latência, sem preocupação de queda de FPS. Sem preocupação com, como se diz, renderizamento de imagem. Porque o stream, cara, você joga por nuvem. O que acontece? Se a sua internet estiver com latência, provavelmente você está jogando um jogo na qualidade de 720p. A qualidade cai. Cheio de polígono. A renderização do jogo não fica tão legal. Fica até com a imagem borrada. E tem isso, certo? Então vale muito da internet também. É bom para quem não tem nada. Simplesmente. Mas para quem tem um console, é óbvio que é mil vezes melhor. Não tem nem comparação. Dependente de ser expansivo e interessante para quem não tem um console melhor do que nada. Quem tem um console, tem o jogo full para jogar. Dependente se é de plus também, como é só a plus, vai jogar full. Do mesmo jeito. Agora, stream, você tem essas desvantagens de latência, qualidade, desempenho. E é como eu falei. Só vale realmente para quem não tem nada mesmo. Você não tem um PS4, você não tem um PS5. A Sony expandiu. Chegou ano que vem, ela liberou a plus 3.0. Está para todo canto, está o stream aí. Você não tem nada para jogar. Aí sim, tá ligado? Você está sem dinheiro e compra um console. Vai para esse público aí. É simplesmente. Então, a novidade é essa, dessa nova PSN Plus. A Microsoft, ela vem expandindo o cloud aí, ó. Nesses esquisitos aí, atualmente. A Sony agora tem aí esses documentos vazados. Que mais está a dar, ela vai ser a próxima a soltar também essas ideias dela. Mas, como eu falei, a Sony se limita só a coisa da plus. E a gente sabe. Não tem bons jogos nessa plus. Não tem os principais jogos. Quando tem, é já antigo. Todo mundo já jogou. E é simplesmente isso. Mas, melhor do que nada para quem não tem nada. Simples, tá bom? E é isso. A informação do vídeo. O que vocês acham sobre, comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. Falou. Foi nice.